Música Mais do que uma simples prova, o vestibular ou o Enem caracteriza uma etapa da vida do estudante brasileiro. Mesmo se debruçando por horas de estudos diariamente durante um ano inteiro, os candidatos às universidades brasileiras sabem, não há espaço para todos. Só para citar um exemplo, o vestibular para a medicina da Unicamp, o mais concorrido do Brasil, em 2012 teve 12.584 candidatos concorrendo a 110 vagas, uma média de quase 115 candidatos por vaga. Quem são os privilegiados que conseguem não somente entrar na faculdade, mas escolher o melhor curso e finalizá-lo? Esse é o tema do nosso programa de hoje, que conta com a participação de Rafael dos Santos, professor adjunto da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro do Conselho Estadual dos Direitos do Negro. Rafael, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu quero buscar primeiro uma questão histórica. O vestibular foi instituído no Brasil em 1911. A reforma universitária de 1969 estabeleceu o critério classificatório para a entrada do estudante na universidade. 40 anos depois, o novo Enem, uma segunda versão do Enem, surgiu como a maior transformação desde 1911 nessa questão do vestibular. A gente já encontrou a melhor forma de avaliar esse aluno depois de tanto tempo, de tantas mudanças? Que vestibular é hoje que se apresenta para a gente? Olha, encontrar a melhor forma é uma coisa muito subjetiva, né? Porque o grande problema é que existe um grande contingente de pessoas querendo entrar e você precisa selecionar. Você falou, só para o vestibular de medicina da Unicamp são 12.500 candidatos. Vamos arredondar. Isso é mais do que a quantidade de alunos da maior parte das universidades públicas brasileiras. 12.500 alunos é uma universidade de grande porte. E são 12.500 candidatos disputando as vagas do curso de medicina da Unicamp. Então, a gente já começa por aí. É preciso ter critérios mais inteligentes, critérios diversificados de seleção. Eu acho que o Enem é um avanço em relação ao vestibular. Eu acho que o Enem percebe as múltiplas competências do candidato, ainda não é o modelo ideal. Eu acho que falar em modelo ideal ou melhor modelo, eu acho que é uma coisa utópica. O ideal seria a gente trabalhar com múltiplas formas de entrada da universidade. Agora, dá para pensar em múltiplas formas de entrada sem desprivilegiar um grupo ou outro? O grande problema aí é que, quando a gente pensa a evolução da universidade pública brasileira, dos critérios de acesso, a universidade pública brasileira foi pensada para servir à elite e como um mecanismo de reprodução da elite como classe social. Se a gente observar, você estava falando de 1911, em 1911 as políticas de eugenia, de embranqueamento da sociedade brasileira, elas estavam em vigor. Nos livros didáticos de história natural daquela época, se colocava o elemento africano como um elemento inferior. Então, você imagina uma criança negra na escola almejando estudar em medicina. Na faculdade de medicina da Bahia, existem as estátuas dos ícones da universidade, todos brancos e todos com a ideologia do embranquecimento e de que o negro é um elemento que atrapalha o desenvolvimento do país. Então, é preciso também pensar a forma como o conhecimento se constrói no país e a quem essas universidades estavam atendendo. Então, é preciso também pensar na questão dos múltiplos acessos, múltiplos acessos que garantam também a diversidade de origens racial, de classe social, de gênero, e também na forma como o conhecimento é construído nessas universidades, porque não basta só garantir o ingresso das minorias e das diversidades. É preciso também ter uma outra forma de se pensar os currículos voltados a refletir esse Brasil múltiplo, esse Brasil diverso, que em si é positivo. Quer dizer, o problema tem raízes bem mais profundas do que a gente pode imaginar. Você acredita que a curto ou médio prazo consiga-se resolver isso? Ou seja, trabalhar-se a questão da educação de base para se chegar para toda a população, para se chegar até o vestibular ou nem se precisar do vestibular, que se tem a vaga para todos? Como é que seria isso? Nós estamos realizando avanços, né? Eu acho que o Enem é um avanço, ainda não é o ideal. O Enem tem tido alguns problemas, inclusive, na sua organização, na montagem das provas, mas tem sido um avanço. Eu acho que as políticas de ação afirmativa no Brasil têm surtido efeito. É preciso não confundir ações afirmativas só com cotas. Cotas são uma forma de ação afirmativa. É uma das, né? Uma das. E nem as ações afirmativas são restritas só a negros. Repare que as políticas de cotas também são para alunos oriundos de escolas públicas, têm a critério de renda, deficientes físicos, populações indígenas. Quer dizer, é uma coisa muito mais ampla. Você citou ainda há pouco um modelo que não existe ainda, um modelo ideal para essa classificação, para essa entrada na faculdade. Que país hoje no mundo, ou que países hoje no mundo, tem alguma coisa que se aproxime do ideal, que possa servir de exemplo para o Brasil? Aí vai depender do modelo de sociedade que nós queremos ter no Brasil. Nós podemos garantir o ensino superior a todos que desejem cursá-lo, como é o caso da França, como é o caso em Cuba, em alguns países. Nós podemos ter modelos próximos ao Enem, para os quais o Enem foi montado, se baseando neles, como é o caso do SAT nos Estados Unidos. Nós temos, na maior parte da Europa, o ensino superior é praticamente garantido a todos que a ele deseja ingressar, talvez com a diferença de que, para determinados cursos, você tem critérios de seleção, porque não há vaga para todos, mas em algum curso superior você consegue uma vaga. É preciso também pensar modelos inteligentes de acesso, mas aí existe uma questão anterior. A sociedade brasileira precisa definir o que ela espera de si mesma, e o que ela espera das suas minorias, o que ela espera da sua população. A gente quer uma sociedade inclusiva, a gente quer uma sociedade democrática, inclusive na diversidade, ou nós queremos manter uma sociedade excludente? Então, a sociedade também precisa debater o que ela precisa, o que ela quer de si mesma. Seria muito pretencioso, mesmo um especialista em educação como eu, colocar um modelo ideal aqui nesse programa. Eu acho que é uma questão anterior, a gente tem que chamar a sociedade ao debate, a gente tem que ter a pedagogia do debate e discutir com a sociedade formas inteligentes de resolver os nossos problemas. Agora, Rafael, nos últimos 20 anos, eu fiz um levantamento, nos últimos 20 anos triplicou o número de alunos que tentam entrar numa universidade. Você acabou de citar que a falta de vagas não é um problema só brasileiro, ou seja, é impensável se ter vagas em faculdades públicas para todos, em quase todos os países, em todos os países, eu acredito. Muitos acabam tendo boas notas e não entram na faculdade, ou seja, a solução para isso qual seria? Ou seja, os alunos hoje que conseguem entrar também acabam enfrentando um desemprego funcional muitas vezes, ou seja, o funil é muito apertado. Qual é a solução para isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que, pelo dado do Censo 2010 do IBGE, hoje, 8% da população brasileira adulta consegue ingressar numa universidade. Há 20 anos atrás eram apenas 4%, mas ainda assim 8% é muito pouco. Ou seja, ainda existe margem para nós aumentarmos a nossa população universitária. E a vivência da universidade não é só uma formação para o mercado de trabalho, é uma vivência que permite o crescimento cultural, que permite o diálogo com pessoas de diversas origens. Uma universidade de qualidade, ela permite um engrandecimento das pessoas. Muitas pessoas se formam num curso e vão para o mercado de trabalho realizar profissões diversas, profissões até diferentes para quais elas se formaram. Isso significa que o curso universitário não tenha valido a pena? Não, muito pelo contrário. Essa pessoa pode ter ganho competências, ela ganhou maturidade. Não necessariamente a pessoa precisa... Conhecimento, mas não ocupa espaço, né? Conhecimento. Por exemplo, o Pedro Nava era formado em medicina, era médico. O Carlos Mundo de Andrade era farmacêutico. Eu mesmo sou formado em história e fui para a área de educação, fui trabalhar com a área da diversidade e não lido mais com história, propriamente. Mas o curso de história foi absolutamente necessário para a minha formação e para a minha maturação. Então, falando da sua experiência pessoal, como é que foi a sua vida estudantil? E você é formado pela Universidade Federal Fluminense, que é muito concorrida no Rio de Janeiro, é uma das mais concorridas. Como é que foi a sua formação colegial e como foi a sua entrada na universidade? Aí a minha formação talvez não reflita a média dos negros que conseguem ascender à universidade. Porque antes de entrar na universidade eu fui aluno do Colégio Pedro II, que é um colégio público muito bom. E aí tem uma questão, inconscientemente, o Colégio Pedro II, na minha época, adotava como critério de seleção as melhores notas de escolas públicas do Estado e do município. Eu até digo que na década... Você já fazia um sistema de cotas, de certa forma, ou não? Você considera? Cotas talvez não, mas ações afirmativas. Ações afirmativas há 20 anos atrás. Como você tinha alunos ou alunos de escolas públicas e as melhores notas estariam aptas a estudar no Colégio Pedro II, muitos alunos negros e oriundos de subúrbio, não necessariamente só negros, puderam ingressar nesse colégio que é um colégio imperial, um colégio que está com 175 anos, faz 175 anos esse ano. Então, assim, é algo pujante, é algo interessante isso. Porque isso também demonstra que nem sempre o concurso de seleção pode ser o aspecto mais democrático. Porque no concurso de seleção, às vezes a gente está avaliando quem pôde pagar um cursinho preparatório, quem já tem um feedback de um colégio melhor... Quem não teve nenhum problema psicológico ao longo do ano também, né? E nenhuma atenção. Nenhuma atenção durante o ano inteiro, né? O que pressupõe também que a escola tem que ter orientação educacional, supervisão, tem que ter um psicólogo na escola, assistência social, né? Ou se não propriamente na escola, mas num conjunto de escolas, de vez em quando o psicólogo... Essas coisas influenciam, né? Um certo atendimento, um reforço escolar, né? Você ter quem supervisione os trabalhos de casa daquela criança, né? Então, assim, no meu caso específico, eu pude escolher o curso e a universidade, eu passei em várias delas. Inclusive que a história na Universidade Federal Fluminense é nacionalmente reconhecido o melhor curso, né? Exatamente. Eu não tive uma origem social de posses, mas eu tive uma educação, ensino fundamental e básico, ensino médio, né? De qualidade. Então, isso também me propiciou escolher mundos, né? Me propiciou várias coisas. Então, assim, eu sou eternamente grato ao Colégio Pediúmulo. Você falando de Colégio Pedro II, eu estive com a Lenar de Menezes, que é a sub-reitora da UERJ, de pós-graduação da UERJ, né? E ela citou que uma das premissas que era vir de colégios públicos de uma maneira geral, hoje o aluno que vem de um colégio de excelência como Pedro II, ele já não fica tão à frente na classificação das cotas. Ele é considerado um aluno privilegiado. Então, acaba vindo mais alunos da rede. O que você acha dessa posição, assim? De fato, o Pedro II, atualmente, um colégio como um colégio de aplicação ou o Pedro II, ele já traz, de certa forma, uma criança que tem mais oportunidades para poder entrar nesse colégio? Ele já é um processo seletivo por si só? Olha, o que eu posso dizer é que, independentemente da questão de conteúdo, um colégio como o Pedro II te dá uma formação humanística. Te dá uma formação plural. E isso é muito mais do que se preparar um aluno para ele passar num concurso, para ele passar num vestibular. Isso é muito mais. Eu não estudei para o vestibular. Eu estudava para o colégio do Pedro II e, por conseguinte, eu estava preparado, apto, a prestar o vestibular. Isso é uma concepção, inclusive, que a gente precisa ter modelos de avaliação que estejam mais voltados para isso. Que a pessoa se prepare para o conhecimento e que os métodos de avaliação de ingressos na universidade possam captar esse momento. E não você orientar o currículo do ensino médio para que a pessoa passe no vestibular. Muitos colégios têm um índice de aprovação no vestibular altíssimo, mas a pessoa é adestrada para passar nas provas. Eu vou te interromper porque eu quero continuar nesse assunto. É exatamente sobre isso que eu quero falar no próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o acesso às universidades brasileiras com Rafael dos Santos, professor adjunto da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro do Conselho Estadual dos Direitos do Negro. Rafael, a gente concluiu ali o primeiro bloco trazendo essa questão da entrada dos alunos que vem de escolas de referência. Como levar uma pessoa que não vem de um colégio desse de referência a se preparar ao longo da vida para esse momento de transição e entrada na faculdade? Você já trouxe alguns argumentos aí do porquê uma escola como Pedro II, por exemplo, trabalha bem o aluno ao longo da sua história acadêmica inicial. O que caracteriza uma escola que prepara um aluno para a vida estudantil futura e profissional? Vamos pegar uma escola de rede pública, de ensino, rede municipal e estadual. Eu fui professor da rede municipal do Rio de Janeiro durante um bom tempo. Eu posso dizer que uma escola que estimula o hábito de leitura dos alunos, que estimula a atividade extracurricular, o aluno que tem a curiosidade do saber, uma escola que propicia um ambiente escolar de convívio, de atividades extraclássicas, de atividades trabalhando com temas transversais, é uma escola que prepara o aluno mais do que para fazer uma prova para o vestibular, prepara o aluno para a vida e, por conseguinte, oferece as melhores condições para que esse aluno possa sentar e estudar para um concurso, seja ele o vestibular, um concurso público, um concurso de seleção. É preciso desenvolver o hábito da leitura, o hábito da escrita, que é a base para a aquisição de qualquer conhecimento. E também para trabalhar com as outras linguagens, o audiovisual, a arte, a fotografia, o gosto pela cultura, de forma geral. Vários diretores de escolas menos tradicionais reclamam muito desse formato do Enem e a gente verifica até que nesse ranqueamento que o Enem acaba causando e trazendo, as escolas tradicionais ficam, a maior parte delas fica mais à frente nessa classificação. Esses diretores muitas vezes dizem que preparar o aluno para o Enem não é preparar o aluno para a vida e que esse formato acaba tolindo muito o processo pedagógico da criança. Qual a sua opinião a respeito disso? Porque se verifica realmente que há uma há uma formatação ideal para se realizar a prova do Enem. Dá para fugir disso? Olha, eu acho que o Enem não é ainda algo próximo do modelo ideal, mas é melhor do que os vestibulares anteriores, as provas que são feitas. Mas eu acho que só o fato de propiciar este debate já é um avanço. Eu acho que quando a gente tem esse tipo de reflexão, nós estamos sentando, pagando e analisando. Antes do Enem, a gente estava quase que pelo piloto automático. E muitas vezes os programas, os currículos das escolas se pautavam pelos currículos e programas que eram cobrados do vestibular apenas. A prova do Enem, ela exige múltiplas competências, uma capacidade maior de leitura e compreensão para entender o enunciado das questões e responder. As questões não são calcadas nas pegadinhas, porque eles valorizam mais a inteligência e o raciocínio. Se ainda não é o melhor modelo, eu sou crítico do Enem, mas também não vamos jogar a criança junto com a água do banho. Acho que tem um avanço aí. É preciso também perceber que o ideal é trabalhar com múltiplos acessos. Acho que talvez a gente devesse pensar também outras formas de seleção e que a gente tivesse aí uns, como no caso do SAT americano, uns cinco ou seis processos seletivos do Enem ao longo do ano, não apenas um ou dois, como acontece atualmente, para dar outras oportunidades. Porque às vezes naquele dia a pessoa não está bem, a pessoa está com problemas familiares, morre um parente, a pessoa está doente, não vai bem na prova. Mas todo processo seletivo, ele acaba sendo injusto, porque você está medindo ali naquele momento. A gente tem que pensar também em modelos que possam avaliar a pessoa ao longo do ensino médio, que garantam o acesso à universidade também para pessoas que estão retornando a estudar, que fizeram educação de jovens e adultos, ficaram muito tempo parados. É preciso pensar formas múltiplas de ingresso. É isso. Considerando então esse ranqueamento que o Enem causa entre as escolas, e levando em consideração que o primeiro colocado do Enem nos últimos anos, alguns anos, desde o início me parece, é um colégio carioca que custa mais de 2 mil reais a mensalidade. Que aluno é esse que consegue a aprovação do Enem sem as cotas hoje? Qual é o perfil desse aluno, acadêmico e financeiro? Olha, todo aluno que tiver um input econômico alto, e puder pagar 2 mil reais, desde que seja de qualidade, ele já leva uma vantagem em si. Por isso a gente tem que discutir ações afirmativas e cotas numa sociedade injusta como a brasileira. Quem tiver um capital social maior, um capital cultural maior, ele já larga com vantagem. A verdade é essa. Por isso a gente também tem que tentar medir outras formas de acesso às universidades para tentar a gente gerar essa desigualdade. Como o Rui Barbosa dizia, é preciso tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Às vezes, a forma de gerar processos equitativos, processos equilibrados, processos justos, é tentar perceber uma realidade do fato social, ainda mais numa sociedade brasileira que é campeã em concentração de renda, que é campeã em índices sociais tristes, e ao mesmo tempo um país pujante, um país grande, um país de grande riqueza, plural, um exemplo a dar no mundo em tantas coisas. Então, se a gente conseguir corrigir isso... Agora, veja bem, eu não sou um defensor entusiástico do Enem, não. Eu acho que o Enem, em relação ao que tinha antes, é um avanço. E a gente tem que ter o costume, o hábito agora, de discutir os problemas em debate amplo com a sociedade, com todos os setores da sociedade. A democracia pressupõe isso. Bom, agora, então, pensando nessa caracterização toda que você trouxe sobre o Enem, e entrando na questão das cotas, as cotas da UERJ, que foi a pioneira na aplicação desse processo seletivo através das cotas, está completando 10 anos, está no seu décimo ano. O que mudou com as cotas? Que perfil a gente tem hoje, citando a UERJ como exemplo, de miscigenação dentro dessa universidade brasileira, e o que isso traz de pluralidade para a universidade, para a profissionalização brasileira? Bom, a UERJ já tem um caráter um pouco diferenciado, uma universidade que já vai fazer 60 anos, porque ela sempre manteve cursos noturnos, ela sempre teve uma oferta de vagas mais amplas nesse sentido, ela possui campos também espalhados na região metropolitana do Rio de Janeiro, possui campos em São Gonçalo, campos em Duque de Caxias, já tem um critério um pouquinho diferencial. Mas o que mudou é que a gente teve uma quantidade maior de alunos negros em todos os cursos, mesmo nos cursos em que quase não existia a presença de negros, como a medicina e odontologia, a gente passou a ter uma coloração mais plural, a gente passou a ter uma presença maior de pessoas oriundas de bairros de periferia, não apenas negros, escolas públicas, deficientes físicos, população indígena também, num percentual menor, mas tem também, e propiciar, sobretudo, essa questão do convívio, da diversidade, a gente tem uma universidade um pouquinho mais diferenciada, com problemas, com conflitos, mas todo o processo social também pressupõe isso. Existe uma dimensão positiva, às vezes, do conflito, das resistências, a políticas implementadas, mas a gente tem tido muito mais harmonias e vitórias do que problemas. Bom, e dentro desse perfil, desse aluno cotista, como é que está a conclusão do curso? Eles conseguem chegar até o final? Existe alguma proporcionalidade aí, se comparando com um aluno que entra por fora das cotas? Olha, os alunos cotistas conseguem ter um rendimento tão bom quanto os que não vêm pelas cotas, às vezes até com um rendimento um pouquinho superior, pela própria necessidade de ter que sobreviver, da universidade, etc. As taxas de evasão na universidade, não há uma mudança sensível. E muitas vezes a gente tem que discutir também o que está na taxa de evasão. Eu conheço alunos que, na realidade, eles não se evadiram, eles trocaram de curso. Muitas vezes, quando a gente pega a taxa de evasão, a gente só pega o aluno que sai daquele determinado curso. Muitas vezes ele fez um outro vestibular e foi fazer uma outra carreira. Muitas vezes ele passou no concurso público, momentaneamente ele não consegue conciliar com a universidade. Ele tranca a matrícula para depois tentar retomar, consegue um emprego, etc. Mas o mais importante é que as taxas de evasão não são taxas superiores ou muito superiores ao que a universidade já tinha. Então, a questão da evasão, ela não é afetada dentro disso, e sequer o rendimento dos alunos em termos dos egressos. Porque aí a gente tem os exames de avaliação do ensino superior, os ENADs, os provões do ensino superior, e o rendimento dos cotistas não é inferior aos dos não cotistas. Aí, sim, a gente pode ter uma mensuração isenta, porque é uma mensuração fora da universidade. É uma avaliação por um corpo, entre aspas, neutro, que avalia todos igualmente. E se considerar também que há falta de vagas nas universidades, esse cotista entraria na faculdade sem as cotas se houvesse espaço para todos. Então, na verdade, esse rendimento também é importante salientar isso, porque muitas vezes as cotas parecem que seriam alunos que não teriam condições de estar na faculdade. Eles têm toda a condição de estar ali, mas faltam vagas. Essa observação é contundente, é necessária, é importante, porque na discussão das cotas... Ah, sim, ela é fundamental, porque na realidade o aluno tem que atingir a nota de corte, ele tem que atingir as médias para poder cursar a universidade. Não basta ser cotista, ele tem que atingir a pontuação mínima, ele precisa ter todas as notas nas disciplinas e cumprir todos os seus critérios e rituais. E uma vez dentro da universidade, ele passa pelos processos avaliativos iguais aos de qualquer outro aluno. Eles vão passar pelos processos idênticos aos dos outros alunos. Aí a gente tem que pensar a questão na democratização do acesso. Rafael, eu tenho um minutinho para terminar o programa. Você faz um trabalho que envolve pluralidade social e cultural. Queria que você me falasse rapidamente sobre esse trabalho e qual a importância de se ter pluralidade nas universidades brasileiras para transformar o Brasil num país com a cara que ele precisa ter mesmo, plural, como a sua própria sociedade. Eu produzi uma coleção de quatro DVDs chamada Pluralidade Cultural, pela editora Paulos. Você pode encontrar na editora Paulos ou no site da Paulos, em que a gente trabalha com a questão do pluralismo cultural, da diversidade, mas voltado para a formação de professores. A gente trabalha a questão da inclusão, trabalhamos a questão da diversidade cultural, a questão das etnias, as questões de gênero, de orientação sexual. Porque, na realidade, eu sou um pesquisador do pluralismo cultural. E tenho um carinho específico com a questão racial negra, pela minha origem étnica, pela minha trajetória de vida, pelas minhas inserções. E eu acho que a gente tem que ter, realmente, uma perspectiva de comunicação entre os diversos grupos sociais. Inclusive, porque as identidades são múltiplas. Eu sou flamengo, sou mangueirense, sou negro, tijucano, professor universitário. As nossas identidades, elas se cruzam, elas não são estanques. Rafael, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer ter com a gente aqui. Obrigado. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Amanhã, a gente debate a legalização do sistema de cotas para negros em universidades, com a apresentação de Renato Farias. E você também pode participar. Entre no site canalsaude.fiocruz.br para enviar perguntas e comentários ou ligue para 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho